E aí, beleza? Eu sou o JuMS e hoje vamos dando condicionidade a esse grande jogo Hi-Fi Rush. Bom, vamos ver o que temos por aqui. Eu tenho mesmo que ser um pouco mais confiante. Quando ficar preocupado com o que está por vir, faça como eu. Pensa só, em uma ou duas horas, tudo isso terá acabado e teremos vencido. Te vejo na linha de chegada. Uau, isso foi bastante profundo, Chai. É, eu li essa frase quando folhei o diário da Peppermint. Como é que é? Escritório do Kale, área dele. O que podemos esperar? Honestamente, eu não sei. Falei com a Córsica e nem ela entrou lá antes. É, isso não é bom. Tem razão, não é mesmo. Aguenta isso em pânico. Isso só quer dizer que temos a vantagem de não saber o que estamos fazendo. Isso lá é vantagem? É, vamos estar alertas, prontos para qualquer coisa, até porque não sabemos o que vem. Tá aí, é um jeito de ver as coisas. Tudo bem, talvez dê tudo certo. O famoso copo meio cheio. Sr. Chai. Beleza, Cinnamon. Me dá dados detalhados. Sobre o que, Sr. Chai? Sobre o que estamos para fazer. Não tenho dados aleatórios. Preciso de algo para quantificar. Bom, me quantifique. Na verdade, já tentei. Mas toda vez que tento calculá-lo, dá um erro. Acho que o senhor é equivalente humano a dividir por zero. Nossa. Maneiro. Para você, talvez. Mas isso me é bastante confuso. Então, o Rocky Forte conseguiu guardar um lobisomem gigante dentro de si. E você, Cinnamon? O que tem escondido aí na lataria? Não tem nada, Sr. Chai. Infelizmente. Lamento decepcioná-lo. Todo mundo tem alguma coisa. Quero acreditar que sim, mas ainda não achei nada. Quando a hora chegar, você vai saber. Tem mais alguém para conversar aqui? Eu perco mais. Córsica. Como está indo? Sabe, eu não esperava que a gente fosse chegar tão longe, assim como não esperava que Rocky Forte fosse virar um lobo gigante. Achou que eu ia perder? Bom, eu pensei que em algum momento sua sorte ia acabar. Mas não fique se achando. Nós nunca enfrentamos alguém como o Keio. Não estou subestimando ele. Que bom. Eu estou um pouco preocupada com a Peppermint. Isso tudo é pessoal para ela. A gente passou por tanta coisa, não deve ser fácil. Mas acho que ela aguenta. Acho que você tem razão. Mas a gente tem que ajudar ela quando for preciso. É por isso que estamos aqui. E a Peppermint virou Peppermint. Chai, acho que nem preciso dizer mais. Não vá esperando uma vitória fácil aqui. Aí eu não falei nada. Até então, você parecia esperar que tudo fosse acontecer do seu jeito. Por que me jogar esse balde de água fria antes da hora H? Quero te ajudar a entender as coisas, Chai. Ah, é? Na verdade, você está certo. Por que a gente não deixa a sessão de terapia para depois da luta? É, boa ideia, Córsica. Você está legal? Vai ficar bem contra o Kale? Não deve ter nada que eu possa dizer para mudar a cabeça dele. Só quero mesmo é saber onde está a minha mãe. Ela não tinha se aposentado? Tecnicamente. Mas, desde que o Kale se apossou da empresa, é como se ela tivesse sumido do mapa. Desconfio que eles saibam onde ela está. Bom, a gente vai conseguir suas respostas e fazer ele pagar. Parece que o nosso show está chegando ao fim. Tem alguma coisa que queira desabafar? Chai, depois de tudo que a gente passou, me desculpa por como as coisas começaram entre a gente. Ei, todos temos nossas questões. Sei que não causei uma boa primeira impressão também. Acho que aprendemos muito um com o outro. Nós meio que aparamos as arestas um do outro, eu acho. Tão introspectivo que nem parece você, Chai. Acho que você mudou. O mesmo pode ser dito de você. Mal posso esperar para te ver agindo feito uma heroína irresponsável. Vai ter que esperar um pouco mais para isso. Ah, não dá para brincar com o 808. Vamos lá. Vamos pegar a senha do Kale e desativar o espectra. O elevador particular do Roquefort leva para o escritório do Kale. Vamos entrar. Está na hora, pessoal. Nem acredito nisso. Quem diria que a gente ainda estaria junto, Peppermint? Pois é. E ainda por cima, trabalhando em conjunto com funcionários da Wanderlei. É um negócio que não estava no meu cronograma. Ah, certeza de que vai ficar tudo bem? O Sr. Chai me ensinou uma coisa. O que a gente precisa é relaxar. Chai? Ah, é? Chai, eu confio em você. Você sabe, né? Eu não teria conseguido sozinho. Chegando ao escritório de Kale Wanderlei. Preparado. Somos nós contra você, Kale. E nada poderá nos impedir agora. Mãe? Peppermint. Você é aqui? Nunca fui embora. Está controlando ela? Será? Será? É o fim da linha para vocês. Mãe? Mas o que é isso? Eu estava procurando você. E o Kale está aqui. Isso... Espectra, eu sei. Prometi ajudá-lo. Não importando quem se metesse no caminho. Roxane. Não. Você jamais faria uma coisa dessas. Só se ela estiver sendo controlada. Pelo Espectra. A obra prima do Kale. E capaz de seduzir até as mentes mais teimosas. Usou isso na sua própria mãe? Bom, como eu ia conseguir esse trabalho? Não sou o filho preferido. Solta ela. Vocês devem pensar que o Espectra é do mal, mas eu não acho. É só uma coisa que atrai as pessoas para o ecossistema Vanderlei. Espera aí. Isso é só um plano super complicado para vender mais coisas? Vocês têm ideia de como é difícil fazer uma coisa que as pessoas queiram mesmo comprar? É difícil pra caramba. Ei, uma coisinha nova. Ah, mas e a cor? O modelo, o tamanho, a velocidade? Chega! Acabou o estresse! Porque vamos tomar essa decisão subconsciente por você. Isso é escravidão. Isso é liberdade. Eu só estou oferecendo uma vida melhor. É tão... corporativo. Eu sei, tá? Mas você, por exemplo, querendo uma melhoria do projeto Armstrong para virar uma... estrela. Você não é ninguém sem a minha tecnologia. Você comprou a ideia e vai me ajudar a ter mais clientes. O projeto Armstrong devia ajudar pessoas. Minha mãe queria isso. O Espectra é meu agora! Olha só quem está no comando. Pá! Fora do teste sem fio do Espectra. Fiquem de olho no seu amiguinho, Chai. Não! Estamos tão perto! Rouba minha tecnologia e ainda se intitula uma... estrela. E por que isso mesmo? Eu não sei o que fazer. Talvez o Kayu esteja certo. Não sou nada sem esse braço. Chai, não cai na dele. Você é o líder. Isso é o que você é de verdade. Mas não sei como tirar a gente dessa. Não é sua culpa, Sr. Chai. É um campo de força harmônico. Um campo de força harmônica? Tipo um som? Sim, mas é preciso muita energia para destruir algo assim. Se eu me sincronizar com a frequência... Preciso pelo menos tentar. Não acabou ainda. Pra trás. É só lembrar. Sinta a batida. Você é meio atrapalhado, mas resolve as coisas. Talvez você não veja. Só preciso me focar. Gostei desse novo Chai. Ele deu a volta por cima, não é? Estamos juntos nessa. Arte Sentida, ó. Que legal. Pois eu, Sr. Chai, gosto da sua calça. É, acho que tá bom. Tchau, Sr. Chai, eu confio em você. Você sabe, né? Agora, eu sei. Não preciso de Vitar. Eu sou uma estrela. Então, você não precisa de uma guitarra? Não, mas assim é mais legal. Que da hora, hein? A gente consegue... Top demais essa parte. Ah, até que fim. Um pouco de passe. Alguém me traz um caputino. Só tá saindo descafeinado da máquina, senhor. O quê? E agora, isso? O que é isso? O que é isso? Atento de contas. Ah, que se dane. Façam o que é preciso. Detenham todos. Resumo da missão. Equipe, dispersar e acabar com esse manhã. Que da hora. Caramba. Caprichado. Nossa. Caprichado. Nossa. A mensagem. A mensagem. Tchau, tchau. 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 Agora sim. Tchau. 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 Que música legal, hein? Um cachorro. Tchau. 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 Está perto do caminho que leva para o centro-espectro. Você me conhece tão bem, Córsica. Agora isso vai ser uma mão de um açúcar. Beleza, dá para ver um... Mas que diabo é isso? E agora uma coisinha impossível de vencer. Sai daí agora, carinha. Não é o robô do Zanzo? Parece que o Kale deu uns toques finais. Caramba, o tamanho disso. Ai, droga! Ih... A Mãe... O que você está a fã? O que você está a fã? Tchau, o cara! A Mãe... Tchau, o cara! O que você está a fã? O que é isso? Ainda não consegui fazer o duplo... Sai do caminho! Ah, robô gigante da morte. Ideias? Sozinho, você não vai conseguir. Tenta fugir dele por enquanto. Eu não sei nem pra onde eu tô indo. Tenta achar um jeito de voltar pra cá. Caramba, não tem nenhum item mesmo. Tenta... Ih... Corre na direção dele. Pode copiar. Jai, a sua esquerda. Tenta passar pela porta. Senhor Jai, eu aqui é tudo. Isso foi perto. Estou sem saída. Corta o carro. É aqui que você não me deixa na mão. Jai, acho melhor que você saia daí. Valeu, Macaron. Ainda não acabou. Cara, deu minas. Acho que isso deve ajudar. Agora. Oito. Ah, tinha alguma coisa aqui. Mas não é um... Um item assim. É só de luta. Parece que tem um ponto fraco enorme ali onde a armadura trincou. Ah, só não sei se vai bastar pra destruir esse negócio. Bom, já ajuda. Eu só preciso chegar mais perto. A boa notícia é que eu despistei o negócio. Tô procurando ver se tem item, mas agora é nada. Nossa. O braço encerrou. O braço encerrou. Consegue chegar lá? Tô meio ocupado agora. Só um segundo. Vamos, pega. Vamos lá. Vamos, pega. Vamos, pega. Vamos. Vamos, pega. Vamos, pega. Vamos, pega. Vamos. Vamos, pega. 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 Ah, esse fogo é chato! Vamos, pega. Valeu! Ah! Acabou bem! Não! Eu te pareço! Eu te amo! Se você vai fazer alguma coisa, Chai, faz agora! Aguenta aí! Vou chegar chegando! Por essa você não esperava! Sim! Que incrível! Tá, mas e agora? Pera aí! Cadê o Cinnamon? Acho que isso deve resolver! Talvez ainda dê pra usar o braço! Cinnamon, o que você tá fazendo? Ah! Finalmente posso ajudar! Preciso aproveitar essa oportunidade! Controlando ele! Que legal! Só que ele não faz nada! Só pula! Nossa! Que divertido! Agora entendo porque o senhor Chai gosta disso! Haha! Eu sou compatível! Mas é bem pesado! Precisava de uma mãozinha! Hahaha! Cinnamon! Isso! 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 Vamos ajudar ele! Aqui! Bora lá! Vamos nessa! Eita! 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 Tchau! CINEMON! Nossa, você arrebentou tudo. Eu fui da hora, senhor Jai. Essa foi muito da hora, CINEMON. Cara, ele não bate bem. Eu posso dar um jeito. Acabem com o Gale. Eu vou ficar bem. Que bom que, enfim, eu pude ajudar. Agora é com a gente, rapaz. Pessoal, temos que ir. Tá na hora. Sem direito a pis. Top demais a cena, hein? Caramba. Ah! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.